Foi muito bom, fiquei feliz, muito feliz, aliás. O dinheiro vai ser investido e uma boa parte será guardado para o dia da manhã. Tenham fé que um dia chega o dia de vocês. Eu sou vendedor do Trilegal e te garanto que você ganha mesmo, porque eu vendi para mim mesmo. Então confia e acredita que você pode ganhar também. Caracinho! Sou de Santa Clara do Sul, nós temos mercado encantado. Fui comprar Trilegal e ganhei mais de 43 mil reais. Na outra vez ganhei 3 mil, umas 3 semanas antes. Eu estava no mercadinho, do lado de casa, mas meu filho assistiu. E quando estava no mercado, ele ligou para mim. Pai, vem para casa que desta vez você ganhou mais que na outra vez. Bom dia, me chamo Matheus, aqui do Vale Alimentos, aqui do Centro de Encantado. Esse é o nosso terceiro prêmio já entregue, em menos de 3 meses em funcionamento. Então convido a todos para virem até a gente e também comprar o seu Trilegal, porque aqui a gente é pé quente. A gente fica localizado na frente da Alfa, aqui no centro. Eu compro o Trilegal, mas nunca acompanho os programas dele. Quem acompanha dele é o meu pai, que ele também compra o Trilegal. E ele que me passou daí. Eu tinha ligado, quando eu fui ver o telefone tinha duas chamadas já não atendidas. Retorneios me explicaram que eu tinha ganho deles. É, sensação de alegria. O cara não espera ganhar compra, mas não espera. Mas quando acontece... É, dinheiro você vem na boa hora. Isso conta para pagar, sempre o cara quer investir em uma coisa, sempre uma coisa e outra. Vamos para o seu Trilegal Tchê com o Gaúcho Antônio Neri, seu mais pequeno de Veracruz, passando dos 80 premiados. Valeu, meu povo! Veracruz! Sim! Sim!